O sexto vídeo da série é a música de tantas questões que está no disco da mulher Otávio e do Paulo André e eu, o Luca, vou apresentar para vocês essa música com meu pai, Chico de Moraes Uma mulher que vem cantar Traz a praixão e o olhar De onde vem tantas canções Que Deus permite sonhar Assim